Caramba, e olha isso. Foi contestado se... O Rodefall não poderia ser adiado? Não poderia ser adiado? Ele comenta. De acordo com ele, esse não é o caso. Inclusive, de uma forma muito transparente, que não vemos frequentemente de grandes figuras da indústria, Phil Spencer entende que os bugs e problemas estão dentro do esperado de um período de lançamento e podem ser corrigidos. Discordo. Não acho que os bugs e problemas são aceitáveis, tá? A gente tem que parar com essa coisa de... Ah, o jogo não é só com problema. Não! O jogo custa mais barato no lançamento? Não custa. Custa mais caro, tá? Então não mete essa, não. Mas tudo bem. É... O período de lançamento e podem ser corrigidos. Mas grande questão com o Rodefall é outra. Ele fala... Adiar o jogo não mudaria o fato de que a equipe não conseguiu atingir a visão criativa que eles desenharam no começo. Sim. Por isso que... Por isso que eu falo. O Rodefall não tem jeito. Não tem jeito. Porque o jogo tem que mudar estruturalmente. Não vai mudar. Nenhum jogo muda esse ponto. A gente nunca viu isso. O jogo mudar estruturalmente. Não muda. Você corrige os problemas. Tenta. Não é sempre. Você tenta corrigir os problemas. Mas mudar de uma forma estrutural não muda. Tenta. 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 Tenta.